Então vem fumar maconha, sentando no meu peru Que mulher gostosa, tomando o cu Então vem fumar maconha, sentando no meu peru Ele esqueceu o que eu tenho, por isso não paro, não paro por nada Levo a minha família pra fora, minha mãe sou toda de praga Vamos visitar Paris, hoje não falta mais nada Vou pôr parte pra Louisville, o piste tá tudo na praga Vou mandar grana e depois eu vou dormir E faço de novo, eles se perguntando como eu consegui Tá tudo na minha mão, eu tava longe de Grifio Hoje eu só ando de praga, deu seu furo no teu nariz Deixa eu usar caramelada, caramelada mano Cheio de sangue no olho mano Avisa pra eles que eu tô chegando Enquanto cês falam, eu tô faturando o milhão Enchendo meu bolso Comprando a vitrine, tem pra ninguém E o bom te manda nasci E agora eu vi cê anota de set Antes não era ninguém Agora sei que ela vem Tô com diamante no 10 Olha meu time, leu bitch Conta do cash, leu ho Cheio de grife, yeah bitch Revalidece, yeah ho Eles que é teu, eu tenho um poder Se eu não paro, não paro por nada Levo a minha família pra fora E minha mãe foi toda de praga Vamos visitar Paris, yeah Hoje não falta mais nada Vão forte pra revir, yeah Isso tá tudo na vaga Manda grana e depois eu vou dormir Que fácil de novo Eles se perguntando como eu consegui Tá tudo na minha mão Eu tava longe de grife, yeah Hoje eu só ando de praga Doce e� no teu nariz Deixa o seu caramelo Bit, corta do cash, leu ho Cheio de grife, yeah bitch Revodeves, yeah ho Olha meu time, leu pow Corta do cash, leu ho Cheio de grife, yeah bitch Revalideves, yeah ho Olha meu time, leu ho Corta do cash, leu ho Cheio de grife, yeah bitch Refodeves, yeah ho Olha meu dinheiro, meu beat Canta no quente, meu hoe 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 Começando a calma